O VINHO DE LISBOA O VINHO DE VOLUME E UM VINHO BESTANTE AGRADAVEL ACHÉ INTERESANTE, ACHÉ AGRADAVEL MAS É ASSIM DE PESSOA PARA PESSO VAI VARIAR ESTAMOS A FALAR DE 100% ARINES PERVENIENTE DA QUINTA DE BOISÃO LOCALIZADA EM BUCELAS Ou seja, cor citrina DEFINIDA COM LAIVOS ESVERDEADOS AROMAS E FRUTOS TROPICAIS CITRINOS E FRUTOS DE PULPA BRANCA SABOR FRUTADO COM FRESCURA VIVA HARMONIOSO E ELEGANTE ACOMPANHAR COMPARITIVOS E GUARRIAS E A BASE DE PEIXOS, MARISCO, PIZZAS, CARMES, BRANCAS GARLHADOS E GASTRONOMIA ORIENTAL PUS EU VOU EXPERIMENTAR COM SEAFOOD AQUI COM OS CAMARONHOZINHOS E VAMOS VER COMO É QUE ESTO VAI NOS SABER EU ACHO QUE SIM, É UM VINHO SUAVE NÃO MUITO ESTRUTURAL É UM VINHO JOVA ESTAMOS A FALAR DE UM VINHO QUE É COLEITA 2.000 VINHO É AGRADAVEL É AGRADAVEL TEMOS A FALAR DE UM VINHO SUAVE DE UM VINHO COM UMA CASTA PORTUGUESA E QUE A REGION DE BUCELAS COSTUMA FAZER VINHOS BASTANTE INTERESSANTES E ESTE BUCELAS PARA MI ACHO BASTANTE AGRADAVEL SUBSCREVA O CANAL VEJA OS PRÓXIMOS VÍDEOS NÓS VAMOS TRAZER MAIS ALGUMAS COISAS PROBAVELMENTE OS PRÓXIMOS VÍDEOS SERÃO DOS VINHOS ALGRADOS MAS ATÉ LÁ SUBSCREVA O CANAL E VEJA OS PRÓXIMOS VÍDEOS EMPRECIAS